Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa segunda-feira 19 de dezembro agora na Espanha 11 horas e 25 minutos no Brasil 7 e 25 da manhã depois daquela final espetacular entre França e Argentina gente a nossa cunha triangular segue vigente vocês vejam que o fundo de 16 de dezembro ficou em 16.527 o fundo de 17 de dezembro 16.579 o fundo dessa madrugada 16.627 os fundos seguem ascendentes apesar da gente tá um corpo real aqui estressando a base dessa cunha triangular na projeção a nebulosidade avermelhada segue estreitando eu tava vendo o DXY hoje ele tá caindo menos 0.38 Nasdaq Futuros nesse momento mais 0.33 ou seja é possível que a btc reaja e suba mais de um porcento eventualmente até o até o fechamento de Nasdaq vamos ver como nasdaq vai abrir no mercado à vista futuro está subindo de forma tímida 033 perto do que já caiu no na nossa banda de ver o app mensal a gente essa madrugada voltou aqui a estressar a lower mas é normal a banda existe para ser trabalhada a gente tava ali desenhando uma figura triangular que tá agora ameaçando voltar para lower e é bem possível que a gente respeite aqui a lower para voltar para mais uma tentativa de estressar a própria ver o app mensal no patamar de 17 200 no intraday a btc tá um reloginho tá bom para operar hoje tá batendo na lower voltando para ver o app daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala de sinais ontem todos os sinais fecharam rapidamente com lucro no bolso dos assinantes e na da seara fatica o presidente da da comissão da comissão do setor bancário do senado norte-americano o senado o presidente do comitê bancário do senado norte-americano o senador Gerald Brown sugeriu que os Estados Unidos proibissem e banissem os criptoativos mas isso acabaria empurrando essa atividade para fora a área dos Estados Unidos criando mais problemas para os órgãos de regulação principalmente a SEC a CVM norte-americana então essa possibilidade é foi descartada mas ele cogitou é o banimento da criptografia dos Estados Unidos da América ou seja a gente é a ou a regulamentação vai vai vir a forceps vamos colocar assim querendo ou não a pasta já saiu do tubo o que eu deixo claro aqui para vocês é que as rampas de acesso à auto custódia de btc de outras altcoins não mais de btc com o tempo vão se fechando com certeza sempre vai ser vocês sempre vão encontrar comprador para btc real quem auto custodia btc não vai ter problema de liquidez mas vai chegar um momento em que vocês vão entrar na baiana se para poder sacar btc para um alete auto custodiado vocês terão que ter o registro de uma instituição financeira ou então vocês deverão ser um banco central para poder fazê-lo ou seja as rampas de acesso à auto custódia da btc paulatinamente vão se fechando e essa esse tipo de reação de congressistas norte-americanos é indiciam que isso talvez esteja mais próximo do que a gente é esteja imaginando e além de um um protocolo que a gente vai fazer o que a gente vai fazer um ataque hacker e desviaram 2 milhões de dólares e analistas dão conta de que o gráfico da bnb principalmente bnb não só contra dólar bnb btc estaria entrando numa suposta espiral da morte eu vejo exagero nisso é o a bnb é o gás da baiana smart tem a bep 20 e da baiana se tem a bep 2 mesmo com toda essa esse imbróglio essa investigação é que os órgãos de persecução criminais norte-americanos estão ultimando contra a baiana se e contra o seu negócio e ou seja mesmo com toda essa confusão a existe uma demanda latente brutal por bnb muitas de faz rodam na baiana smart chain que é um espelho da da etéreo é na verdade foi foi a a a primeira é th proof of stake vamos colocar assim o cz de forma muito habilidosa e fez um espelho para para quem não não sabe um público que há dois é na rede é th tem o a sua private que liberando esse mesmo public others tanto na rede é th quanto na rede bsc ela nada mais é do que um espelho da rede é th foi a a ele surfou aquela mega onda de defaz de 2020 2021 é em que a própria th sofreu com a guerra de gás e ele criou uma proof of stake espelhando a rede etéreo e surfou essa mega onda de criação de defaz de fai games e e e e anito play enfim o que o que acontece é que existe uma demanda brutal por bnb não só na rede baiana smart chain mas também na rede baiana sem e essa essa investigação na minha leitura vai acabar com um grande acordo entre a baiana se o próprio cz e os órgãos de persecução criminais norte-americanos como aconteceu com a petrobras chegou um momento que a petrobras fez um acordo pagou 2 bi de dólares encerrou o assunto o cz tem dinheiro para isso agora reportar que a baiana se estaria entrando numa espiral da morte como aconteceu com a luna é muito é precipitado e até um fã disso aqui não tem não não encontra respaldo do ponto de vista da demanda pela bnb que é latente já que muitas de faz rodam na rede baiana smart chain e as últimas da Ucrânia Kiev afirma que nove drones de fabricação iraniana foram abatidos nas últimas horas o as forças russas seguem destruindo a infraestrutura Europa de Kiev principalmente mas da Ucrânia de um modo geral deixando a população com a congelada nesse no auge desse inverno enfim é bizarro esse drama esse é bizarro esse drama humanitário que tá acontecendo na Ucrânia e Alemanha diz que não haverá cessar fogo nos termos da Rússia a Rússia fez uma série de exigências é no sentido de anexação de boa parte do território ucraniano do leste principalmente Donetsk enfim é a crimeia e Donbass mas o fato é que esses termos não serão aceitos num eventual acordo de cessar fogo que seria um ensaio de um de um tratado de paz para encerrar esse conflito russo-ucraniano e se o Putin estiver sendo menos burro sobre a guerra na Ucrânia o ocidente poderia estar em apuros eu venho reportando aqui no canal desde o início desse conflito que talvez o Putin esteja jogando um longo jogo de xadrez com o ocidente principalmente para destronar o dólar norte-americano Brasil para quem não sabe Rússia e China estão comprando ouro que nem duas doidas a a recordes sucessivos todos os meses de compra de ouro por bancos centrais é estão sendo ultimados não só pelo Banco Popular da China que é o Banco Central Chinês mas também pelo Banco Central Russo eles seguem comprando muito ouro há uma uma desconfiança do ocidente no sentido de que esse conflito na verdade é só mais uma uma peça nesse complexo e amplo jogo de xadrez é que tem por objetivo final destronar o dólar e até Arábia Saudita estaria é participando dessa grande orquestração contra o ocidente vamos ver se os Estados Unidos não vão reagir ou eventualmente até iniciar uma terceira guerra mundial já que está muito clara a estão claras as segundas intenções desse bloco eurasiano que está se criando no planeta enfim gente a BTC segue acumulando a gente voltou nessa madrugada a beijar a Lauer na nossa banda de VW mensal a tendência agora é que a gente não esgarce a Lauer que a gente volte para a própria para o patamar da VW mensal em 17200 daqui a pouco eu volto com Ada XRP Chiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco